Pelo menos 46 pessoas morreram nas inundações registradas nos últimos dias em Mianmar. As chuvas afetam o centro e o norte do país, onde algumas áreas estão isoladas. Segundo as autoridades, cerca de 156 mil pessoas foram afetadas por causa das inundações provocadas pelas intensas chuvas que caíram nas últimas semanas. O Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários da ONU alertou em seu último relatório que muitas regiões birmanesas permanecem isoladas. Além disso, a entidade prevê um aumento significativo destes números à medida que as equipes de resgate cheguem a estes lugares. Os estados de Hakkine e Xin, no Oeste, e as divisões de Sangang e Magwe, no centro e norte do país, são as áreas mais afetadas. Elas foram declaradas Zona de Desastre Natural por parte do presidente Teng Sem, que visitou algumas regiões no final de semana. Escolas e mosteiros foram transformados em refúgios improvisados na cidade de Magwe. No estado de Xin, pelo menos 100 casas teriam ficado destruídas por um deslizamento de terra. O governo, pessoal militar e agências humanitárias tentam chegar às zonas afetadas para distribuir água, comida, cobertores, remédios e outras necessidades básicas. O departamento de meteorologia advertiu que os rios que banham Mianmar superam o nível de alerta e poderiam transbordar durante os próximos dois dias. As chuvas de monção despejaram uma grande quantidade de água nas últimas semanas no território birmanês. O fenômeno que ocorre anualmente entre junho e outubro costuma causar inundações em Mianmar. Além das enchentes e dos deslizamentos de terra, cerca de 400 quilômetros quadrados de terras de cultivo foram destruídos. aimar Mianmar Mianmar Murmo Mianmar